Hello people lindo, muito boa noite, tá no ar o meu, o seu, o nosso TV fama na rede TV, a TV mais legal do Brasil, né gente? E quero saber se você também é bacana e se você já tá seguindo a gente nas nossas redes sociais, o meu Instagram, tá aqui, tá aqui, Aline com dois N's, Prado Oficial, o nosso Facebook, Twitter e Instagram, nosso Facebook é primeiro, barra TV Fama, o nosso Instagram e o nosso Twitter tá aparecendo aqui na Telega também, arroba TV Fama Oficial. Ah, e é o seguinte, você já sabe, né? Se você usar a hashtag no Twitter, hashtag TV Fama, a sua mensagem inclusive pode aparecer aqui ao vivo e eu vou amar ler vocês, o que vocês estão pensando. E agora, diretamente da nossa central de fofoca nessa segunda-feira deliciosa, lá vem ele, cheio das bombas, vem pra cá, Nelson Rubens, muito boa noite. Ok, 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 Aline Prado, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, bomba! Estrela da TV, famosa, né? Famosa em novelas, famosa também, em seriado, estrela da TV, famosa, gostosa, vai botar o bumbum no seguro! Daqui a pouco eu vou dar uns detalhes, o pessoal quer saber de grana, Aline, quanto custa pra botar o bumbum no seguro, não precisa ser um prazo longo, quanto é que paga? E você vai saber também, quanto é que esse pessoal tá ganhando pra ganhar a medalha de ouro? Nossa, tem... É, 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 ô, Nelson, primeira coisa, quero saber se você colocaria o seu topete no seguro. Ah, vou pôr, boa ideia! Eu acho. Eu vou botar, e quanto é que eles ganham, porque os caras, e qual é o país que melhor paga, curiosamente, não são os Estados Unidos. Não, eu ia chutar os Estados Unidos, de fato, não é não? Não é, não é, não é. Japão? Não, também não, você vai se surpreender. Então tá, vou parar de chutar. Não é o Brasil também, não, mas eu tenho, eu tenho o cheque do Brasil, ganhou a medalha de ouro, tá aqui a grana na tua conta. De prata e também de, a de bronze, né? É uma escalada. Tá certo. Aquela menina, aquela menina, a menina lá, Raíssa, você vai saber quanto é que ela levou pra casa de grana, além da medalha de prata. Quero saber da Raíssa e quero saber da Rebeca também. Da Rebeca também, Rebeca é medalha de ouro. É isso, Nelsinho, então, Nelsinho, topetudo, colocando o topete no seguro. Eu lembro que a Carla Pérez também colocou na época do Altexã, a Carla, acho que a Carla Pérez colocou o bumbum dela, o poposão dela no seguro também na época. Agora já deve ter tirado. Então vou contar quem pagou o seguro. Nossa, Nelsa Rubens, cheio das informações sobre o popô alheio. Ok, ok, Nelsa, daqui a pouco a gente volta com as suas bombas astronômicas. E agora é o seguinte, gente, quero saber, se você sabe aí também, o que Neymar e o Ítalo Ferreira têm em comum, além de serem medalhistas de ouro. Então, os dois disputam o coração de outra campeã. Quem? Quem? Você vai saber agora. De um lado, o rei das ondas, Ítalo Ferreira, nosso garoto do ouro nas Olimpíadas. Do outro lado, nosso atacante da seleção brasileira, Neymar. Ambos estão disputando a mesma mulher, no caso, Juliette Freire. Eita, é isso mesmo, Brasil? É sim, amigos. E nessa disputa, Neymar se deu mal, já que a campeã do BBB deu um fora daqueles no jogador. Após Juliette falar dos atletas gatos das Olimpíadas, Neymar respondeu. Não estou nas Olimpíadas, mas sou atleta também. Juliette, então, mandou na lata. Tu gosta, né? O atleta, ok. Mas o gato, eu não sei, não. Neymar também foi cobrado por Ítalo Ferreira na mesma postagem. Peraí, menino Ney. Você quer atacar e voltar para marcar? Lembrando que essa história toda começou quando Ítalo Ferreira respondeu na publicação de Juliette que estava solteiro. Portanto, Neymar chegou bem depois. E como se diz no surf, tomou um caldo. Gente, todo mundo querendo saber o que a Paraibana tem. Arretada, essa Juliette. Mas deu lá um rir no Neymar, né? Depois mostrou que era brincadeirinha. Mas muita, é. Quero saber aí agora, gente. Vamos o seguinte. Vamos de enquete, então. Vamos de enquete. Gente, como você acabou de ver aí, Juliette está sendo super comissada, né? Neymar, Ítalo. Então, com quem você shippa? Gente, eu falei shia, não falei chu, tá? Com quem você shippa, Juliette? Neymar ou Ítalo Ferreira? Então, entra lá no nosso Instagram, arroba TV Fama Oficial. E votem já. Com quem você shippa, Juliette? Neymar ou Ítalo? Vota lá que a gente, no final do programa, vai revelar pra você o resultado. E eu quero falar o seguinte pra você. A promoção do Festival de Prêmios está acabando, tá? Se você ainda não está participando dos sorteios mais bombados do Brasil, está marcando é touca. Então, olha só. Para tudo o que você está fazendo agora. Parou, parou, parou. Está indo para banheiro? Não, não vai. Está fazendo jantar? Não. Para tudo agora. E espia esses prêmios que a gente tem aqui. Tem Smart TV LED super moderna, notebooks pra você dar aquele gás no home office, smartphone de última geração e até carro zero quilômetro, people. Lindo. E por falar em carro, você está vendo aí agora, vai aparecer daqui a pouquinho, uma Mercedes. Essa aí, olha a coisa linda. Mercedes, olha esse painel. Mercedes C180, maravilhosa. Então, gente, o último carro popular já foi sorteado ontem, tá? E no próximo domingo, então, sai essa tão sonhada Mercedes C180 que pode ser sua. Pra você que já foi sorteado ou não, fica super tranquilo, porque esse sorteio final vale pra todo mundo. É isso mesmo. Todos os assinantes vão concorrer, inclusive você que está assinando nesse momento, pegando já aí o telefone aí, entrando no site, pra você realizar a sua assinatura. E dá pra você assinar usando o Pix, qualquer cartão de crédito e até o cartão de débito virtual da Caixa. O que não dá é pra você ficar aí, marcando toca, só me olhando e ficar de fora dessa promoção toda. Então, acesse o QR Code que está aqui na minha tela e tenha todas as informações do festival. Mas, ó, corre, porque já é a última semana, você pode ganhar esse carrão maravilhoso. E aqui, gente, no Festival de Prêmios Rede TV Plus, porque aqui a gente faz acontecer. Não é verdade? Não marca a tua canal, assina já e correndo. E agora eu vou falar desses meus dois queridos aqui, gente. Nossos dois apresentadores do TV Fama, a Flávia Vianne e o Marcelo Zangrani, eles foram flagrados, causando fora da Rede TV. O que e onde será que eles estavam aprontando, pipolindo? Bora ver. Ok, ok! Apresentadores do TV Fama foram vistos em outra emissora. Eita, isso é que eu chamo de bafão! Explica essa história melhor, Marcelo, pelo amor de Deus. Estamos aqui no SBT, eu e Flavinha, porque hoje nós vamos participar do programa do Silvio Santos, a volta de Silvio Santos. A gente tá bem ansioso, vou mostrar os bastidores por aqui. Justíssimo, Marcelo! Afinal de contas, aqui é TV Fama, né, meu povo? E a gente ama um bastidor! Olha só quem tá pronta! Estamos prontas! E não dá pra falar de SBT e não falar de Liminha! E aí, Marcelo? Olha, Liminha... Conta pra mim, você já entende tudo de televisão, mas você acaba aprendendo... Um pouquinho mais que o Gomes! Brincadeira, amor! Você acaba aprendendo mais com o Silvio a cada dia? O Silvio é uma universidade. O Silvio é o cara que é o professor, é o mestre dos mestres. E é claro que do lado dele a gente aprende, né? A volta dele é triunfal! Sensacional, Marcelo! Inspirados nas invasões que nossas repórteres amam fazer... Vamos invadir o camarim aqui? Vamos ver. Vamos ver quem é. Vamos ver quem é aqui. Olha aqui! Olha aqui, bonitinho! Oi, gente! E aí? E aí? Oi, vocês estão? Oi, gente! E quem foi a ideia de Madrô Camarim? Quem foi a ideia que... Olha aqui! Daqui a pouco nós entramos aqui no qual é a música... Não vai errar a letra, não vai errar a letra. Ah, já errei o nome, não vai errar a letra. Já errou bem, não, tá bem? Peraí, então só pra ficar claro. Eles participaram do quadro Não Erre a Letra. Marcelo, não erre mais o nome também, hein? Acabamos de participar aqui do primeiro programa do Silvio. Um dos primeiros, né? Ele voltou, e aí? O que vocês acharam, gente? Achei ele super animado, super feliz. Ele faz muito o que ele ama. E ele é maravilhoso, ele é perfeito, né? É muito engraçado estar aqui, né? Porque ele tem esse senso de humor o tempo inteiro, né? É muito engraçado. Ele tá muito engraçado. Até fora da câmera. Se o Rubens tá querendo receber um beijo de vocês. Ai, Nelson, eu tenho você no meu coração. Adoro você de paixão. Deus te proteja. Um beijo. Nelson, um grande abraço pra você, viu? Fica com Deus. Parabéns aí pelo programa. Valeu, gente! E esse foi os bastidores do programa do Silvio Santos aqui no SBT. Ai, que delícia, gente! Que moral, né? Que honra participar desse primeiro programa do retorno do Silvio Santos. Um beijo pro Silvio Santos e um beijo todo especial também pro Marcelão, pra Flavinha, que deve estar dando de mamá ali, pro Baby Biel. E por falar em Baby Biel, não é o mesmo Gabriel ali que apareceu, o Biel, que apareceu ali com eles, não, tá? Porque eles, inclusive, estavam, gente, com a cantora Thaís Reis e o Biel. Inclusive, gente, aí vocês viram lá, né? O Marcelo, a Flávia lá, estavam fazendo a brincadeira dos casais lá no Silvio Santos. E aí é o seguinte, gente. Eles revelam a verdade sobre notícia que envolveu o casal neste fim de semana. E como se não bastasse, a ex do cantor resolveu remexer o passado. É, eita, em cima de vixe, é barraco, em cima de barraco. Vamos ver agora. O último final de semana foi agitado para Thaís Reis com a notícia de que ela estaria grávida do seu primeiro filho com o cantor Biel. Os fãs do casal ficaram enlouquecidos com a notícia dada pelo colunista Léo Dias de que a família iria aumentar. Os dois começaram um relacionamento ano passado durante um reality rural. Chegaram a terminar o namoro devido a conflitos internos. E só reataram um mês depois. Foi quando o TV Fama conversou com a cantora. Essa volta agora foi melhor? Vocês colocaram os pontos nos dias? Ah, foi melhor. É tipo assim, é muita pressão de todos os lados, né? A gente vive um relacionamento muito público. Eu nunca gostei de expor minha vida pessoal. Eu confesso, tem horas que eu não tenho maturidade para a internet. É que do jeito que ela dança, balança minhas estruturas, sensação de bonança com ela, tô nas alturas. Qual foi o motivo do tempo? Assim, é muita coisa. Ciúmes, né? Não, não é ciúmes. Nem tem ciúmes, gente. A minha relação com o Gabriel é muito tranquila. É porque assim, a gente... Nós somos diferentes em muitas coisas, né? De personalidades. E é normal, tá tudo bem. Por sermos públicos, isso acaba sendo uma coisa muito gigante. Gigante mesmo foi a notícia dessa possível gravidez que obrigou Thaís a se manifestar. Nas redes sociais, a cantora de 26 anos de idade negou tudo. Repetindo, Thaís não está grávida de Biel. Queríamos tanto que essa notícia fosse verdade, tanto eu como ele sonhamos em ser papais. Com toda certeza, eu, a própria, daria essa notícia e de uma forma bem especial. Diante disso, antigas desavenças de Biel voltaram a ser notícia. Estamos falando de Duda Castro, a ex-esposa do cantor, que opinou em suas redes sociais sobre o assunto e relembrou o divórcio com o cantor que ainda não foi resolvido. Biel rebateu a ex, dizendo que já abriu mão de meio milhão de reais de uma indenização que, segundo ele, tinha direito. E finalizou pedindo para deixá-los em paz e que não está se negando a assinar os papéis do divórcio. Vixe, pelo visto, essa história vai longe. Vixe, Maria! Mas boa sorte, sucesso, sempre, para os dois. E agora, gente, há algum tempo ele vem se destacando com posições, digamos assim, um pouco controversas, né? O Bruno, da dupla com o Marrone, ele é acusado de machismo. E você vai ver agora o porquê. Bruno, da dupla com o Marrone, se envolveu em mais uma polêmica. O sertanejo está sendo acusado de machismo por conta desse vídeo que está no perfil Conceito Sertanejo. Bruno está em um helicóptero pilotado por uma mulher que não percebe que está sendo gravada por ele. Com uma hora e meia de autonomia, a guarda transborda é gravada. O sertanejo não fala absolutamente nada, apenas faz gestos. As opiniões estão divididas. Machismo ou brincadeira? Ai, quero saber de vocês, então, também. A gente vai, depois do programa, jogar lá essa matéria lá nos nossos stories também no Instagram. E eu quero saber também de você. Comenta lá depois se você acha que foi machismo ou não. Quero saber, viu? Vocês gostam de segunda-feira, gente? Eu, de verdade, amo segunda-feira. Para mim, é aquela sensação de recomeço, sabe? De renascimento um pouco. Eu fico super animada, entusiasmada, entusiasmada. Mas ainda eu fico agora, porque atenção, atenção, que chegou aquele momento gostoso que você, que é assinante do RedeTV Plus, mais espera. É hora de acumular pontos e aumentar as suas chances de levar para casa prêmios incríveis. Inclusive, aquela Mercedes dos sonhos C180, que vai sair nesse domingo. Então, pega o seu celular aí, agora mesmo, e aponte a câmera dele para o QR Code premiado aqui na tela e já garanta aí 150 pontos. Mas pega logo, porque você sabe, eu sempre falo aqui, tudo que é bom dura pouco. Então, ele só vai ficar cinco minutinhos na tela, tá, Pico? Ao longo da semana, você pode até acumular e triplicar as suas chances de ganhar, gente. Até 3 mil pontos que você pode ganhar. Então, você já sabe, né? Tem que ficar ligadinho, ligadinha na nossa programação para não perder nenhum pontinho. Ok, ok? Tem treta direto de Tóquio na competição de quem se envolveu em mais polêmicas. Olha só, o Medina, o Medina sobrou nessa história, né? E é medalha de ouro. Só que agora o Bafafá está envolvendo o surfista, a sua namorada, Yasmin Brunet, e a skatista olímpica Letícia Buffoni. Vamos ver essa história. Mais um capítulo na polêmica envolvendo Gabriel Medina e Yasmin Brunet nas Olimpíadas. A novela conta agora com a entrada de uma nova personagem, Letícia Buffoni, atleta do skate e grande amiga do surfista, até agora. Tudo começou no final de semana, quando o Bruno Fratos, nosso atleta da natação, levou o bronze. Depois da emocionada e merecida vitória, Fratos comemorou com um beijaço na esposa, que também é sua treinadora. E como na internet nada passa batido, a comparação vem. Imagina a Yasmin e Medina vendo isso. Todo mundo lembra da saga do casal que lutou até o último instante para conseguir que Yasmin acompanhasse o marido nos Jogos Olímpicos junto com a comissão técnica. Mas foi proibida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Já a treta atual fica por conta de Letícia Buffoni, que repostou a brincadeira e incluiu vários emojis gargalhando. Medina parece não ter gostado nadinha da provocação da até então amiga, que fez questão de dizer que aquilo não passou de uma brincadeira e não uma alfinetada no casal. Apenas dei uma risadinha porque achei engraçado o post e já estão falando que estou alfinetando. Ô povo, credo, estou alfinetando ninguém. Em seguida, ela completou dizendo The zoeira never ends, que significa em inglês A zoeira nunca acaba. E foi aí que Medina resolveu retrucar a colega. Olha o biscoito! Para quem não entendeu, ele não está vendendo nenhum biscoito, não. Querer biscoito na internet significa querer aparecer. E Yasmin também não deixou o barato. Falta de respeito, never ends. Referindo-se ao post de Buffoni. É, amigos, pelo jeito a treta, never ends. Ai, gente, o povo também é porque eles estão muito doídos, né? Mas, Yasmin, a espiritualidade never ends também, né, gente? Vamos elevar esse astral aí e levar na brincadeira também. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu também pensei a mesma coisa. E nem quero biscoito porque estou de dieta, tá? Ele, o Rei Pelé, se enrola em processo de dívidas. O maior jogador da história do futebol, esse ícone, é acusado de desmatamento e é acionado na justiça para o pagamento de multa e outros débitos. Parece que a saúde financeira do ídolo do esporte não está indo tão bem assim. Pelé é na mira da justiça após dívidas com imóveis. O ex-jogador soma cerca de mais de 150 mil reais em débito. Três prefeituras e um edifício em Santos acionaram a justiça para que consigam obter de Pelé o pagamento de impostos e taxas de condomínio. Segundo informações da revista Veja, desde fevereiro deste ano, Edson Arantes do Nascimento vem recebendo uma série de cobranças judiciais. Em aberto, encontram-se dívidas referentes a diferentes situações. Uma delas é de uma casa no Guarujá, litoral de São Paulo, onde o craque deve 100 mil reais. O imóvel vale cerca de 7 milhões e o jogador tem em aberto o imposto predial de 2020. Já em Santos, Pelé é dono de dois apartamentos em um famoso prédio, que leva, inclusive, o nome de seu pai, Dondinho. Por lá, ele deve 9.228 reais de condomínios, que encontram-se em aberto referentes aos meses de fevereiro a abril deste ano. Em 21 de julho, Pelé recebeu do juiz da 12ª Vara Cível de Santos o prazo de três dias para quitar o débito. Ainda no litoral, partindo agora para Juquiá, ele também tem pendências a resolver. Lá, o processo contra ele é movido por desmatamento. Segundo consta, desde 2019, o jogador é acusado de desmatar parte de um terreno de mais de 6 milhões de metros quadrados. O local, utilizado pelo CRAC como refúgio e descanso, foi adquirido nos anos 60. Agora, a Justiça determinou que ele não pode intervir nas áreas de preservação do terreno e ainda deverá cercar a área com multa de 10 mil reais por dia, caso não cumpra com as obrigações. A defesa alega que o local não pertence mais a Pelé, sendo de responsabilidade do novo proprietário à conservação das áreas do imóvel. Além de toda a situação no litoral paulista, o ex-jogador de 80 anos também lida com problemas com a Prefeitura de São Paulo. Dono de um apartamento que vale cerca de mais de 2 milhões de reais no luxuoso bairro dos Jardins, Pelé deve cerca de 25.978 reais de IPTU e vaga na garagem. O advogado revelou que os valores são recentes e que existe, inclusive, um pedido de parcelamento dos mesmos. Ainda segundo a publicação, no processo não consta nenhum tipo de intenção de acordo. O advogado do CRAC então concluiu Bom saber que a imprensa se preocupa com a saúde financeira do Pelé. Fato é que Pelé, sendo um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não fica nunca de fora do campo de visão da imprensa. Olha só como o tempo está passando rápido, né, gente? Ontem era Réveillon, já domingo agora é dia dos pais, né, tá? O negócio está voando. Agora, Pipolindo, o assunto vai ficar um pouquinho mais sério. A Pabllo Vittar é obrigada a se pronunciar após se ver em um meme. Um meme bem esquisito, aquelas brincadeiras da internet, sabe? Só que dessa vez não teve nada de engraçado, não. E sim de transfóbico. A gente vai ver agora. E mais uma polêmica explodiu na internet nesse fim de semana. Desta vez envolvendo Pabllo Vittar. O motivo? O post feito pelo lutador e ex-desafiante dos meios médios do UFC, Darren Till. O britânico, que também é famoso pelas declarações controversas na internet, teve até sua página bloqueada por um aplicativo. Darren foi denunciado na plataforma por milhares de pessoas, mundo afora, depois de postar uma montagem em que Pabllo Vittar aparece grávida. No meme, o resultado de um ultrassom, exame que determina se uma mulher está ou não grávida. O diagnóstico de Pabllo, necessidades fisiológicas. Quando você é transgênero e pensa que está grávida, tenha uma ótima semana, pessoal. Positividade. Vale lembrar que Pabllo se declara drag queen cisgênero, que é quando a pessoa se identifica com o gênero que nasceu e é drag queen como expressão artística. E claro que Pabllo Vittar não ia deixar passar em branco isso. Neste fim de semana, a cantora soube do episódio e tratou de se defender. Se manque seu lixo. Pessoas trans e travestis merecem respeito. Tem gente que é bonita, mas não tem a dizer, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento, né? Bem, gente, agora uma notícia que... Nossa, que tristeza. Infelizmente, hoje teve a notícia, né? Que até a querida Astrid Fontenelle deu no Instagram, primeiramente, que morreu aos 58 anos, a Alicinha Cavalcante, uma famosa promotora de eventos que, desde 2015, estava lutando contra uma doença rara, a afasia progressiva primária. Vários artistas famosos se manifestaram nas redes sociais lamentando essa grande perda, né? Olha só, querida. Uma pena, uma super perda mesmo. A Alicinha que era tão autoastral e até a Astrid escreveu nas redes dela também que hoje ela perdeu a amiga mais sapeca, deliciosa, forte, mulher amorosa, que lutou bravamente contra uma doença que até hoje ela não reconhece o nome e dizendo que a Alicinha era puro amor. E quem vai comentar também agora com a gente sobre esse falecimento precoce, né? Da Alicinha é o Nelson Rubens. Nelson, meu querido, vem cá. Aline, não é que eu queira comentar, mas eu quero também. É uma figura extraordinária porque ela vai deixar a história dela de promoter, como você falou, assessora de imprensa, amiga do artista, mas da imprensa também. Eu me lembro que eu conheci, eu falava com ela por telefone, jornal, você fala e tal. E ela, numa festa de aniversário na casa da Hebe Camargo, ela, todo mundo queria abraçá-la, cumprimentá-la. Quando eu cheguei, eu fiquei feliz de ver a Alicinha Cavalcante. E ela aí fez uma reverência que eu até fiquei sem jeito. Sabe aquele tipo como você ajoelha, mas uma reverência assim, né? Pela fofoca, pelo que estava representando. Eu achei, ela sempre foi muito afetuosa. Eu não sei se chegou a conhecê-la pessoalmente. Cheguei a conhecer no Rio de Janeiro também. Conheceu no Rio. Então, ela era uma figura muito amável, muito afetuosa. Uma pena, alegre. E você vê, a gente fica mais triste. É. Agora, a bomba. Esteja com Deus sempre. A Alicinha Cavalcante. É, um beijo, um beijo pra Alicinha. Mas agora a gente vai detonar porque... Você tem duas bombas aí, Nelson? O Nelson tá rei das bombas. A primeira já envolve grana também. Paola Oliveira. Paola Oliveira que vai disputar essa final da dança, super dança dos famosos. Não gostou. Não foi do ontem, no domingo retrasado. Agora ela tá abrindo o jogo. Ah, esse, esse, o Thiago Leifert junto com o André Marques. Ficaram falando o meu bumbum. Ela não gostou do jeito que eles falaram. E ela tá numa fase agora, não sei se você já viu, Aline, que ela tá fazendo fotos sem maquiagem, essa coisa toda, pra demonstrar que o corpo humano pode ser visto de vários ângulos, de várias formas, né? Sim. Então é uma campanha bacana isso também, que vem participando a Paola Oliveira. É. Mas você sabe que esse bumbum da Paola Oliveira, eu queria mostrar a foto dela, você lembra uma série que ela fez de salto alto? Eu lembro que ela, ela tava de costas, com cortina, aqui assim, e ela, 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 ela era uma prostituta nessa série, foi uma série maravilhosa. E ela falou, agora eu fico falando tanto do meu bumbum de novo, que eu vou botar no seguro, é que custa caro, viu, meu Paola? É, agora, mas ó, quem tá, quem tá dono disso daí tudo agora, dono não, né? Porque mulher não tem dono nenhum, mas assim, quem tá agora ali acompanhando Paola Oliveira, assim, tendo a honra de estar com o Paola Oliveira, é Diogo Nogueira também, que é um grande cantor, o pai e o filho, maravilhoso. É de pai pra filho o talento. Agora, só pra completar, Aline, rapidamente, Brasil dá 250 mil pra quem ganha a medalha de ouro, Singapura, que dá mais grana, 750 mil dólares, eu aumento, mas não invento. Maravilhoso, Nelson Rubens, a gente ficou falando aqui das partes de trás de Paola Oliveira, e não vai dar tempo, a enquete, o resultado da enquete, tá lá no nosso Instagram, arroba TV Fama, aí o Ítalo com 73%, e semana que vem, gente, vai ter novidade no TV Fama, a partir de segunda-feira, a gente vai tá em novo horário, 7h30 da noite, mais conhecido também como 19h30. E agora fica com o animal, gente! Alô, Cascavel, alô, William Ortega!